Olá pessoal, aqui é a Mara do canal Vida no Campo RM, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tá aqui mostrando pra vocês uma casinha de maribono, né? Achei invocadinha. Ó só, fecha de barro, pessoal. Dessa daqui eu nunca tinha visto. Assim, né? Ó o buraquinho deles. E vou mostrar essa aqui, pessoal. Essa aqui também é uma casa de maribono, ó. Ó, bastante diferente. Dessa aqui lá eu nunca vi, eu acho que não tem, né? Aí o furinho, ó. Como as coisas de Deus, né? É perfeita, né? É uns mariboninhos tão pequenininhos, né? Fazer uma casinha assim dessa. Essa aqui é diferente, ela é bem firme, pessoal. Ó, tá vendo? Que coisa linda. Aqui, ó. Depois vou mostrar pra vocês, pessoal. Uma que tem ali também, é grandona. Imita essa aqui, né? Mas é mais diferente. É branca e é bem grande ela. Depois eu tá mostrando a vocês, viu, pessoal? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.